Tenhamos as curvas y igual a f de x e y igual a g de x em um sistema de eixos ortogonais cuja interseção entre essas curvas se dê nos pontos x igual a a e x igual a b, onde a curva y igual a f de x esteja acima da curva y igual a g de x, no intervalo a, b. E desejamos encontrar uma integral que possa representar a área definida entre essas curvas. Um meio para se obter tal resultado é adotar retângulos verticais de larguras infinitesimais. A figura a seguir representa este conceito. Como vocês podem ver aí, as curvas que a gente vai querer encontrar o quê? A área entre essas curvas, que no caso são as funções. Vamos lá, o conceito. Os comprimentos dos retângulos são variáveis a cada ponto x e podem ser representados por f de x menos g de x, que é a distância da curva inferior à curva superior. A largura dos retângulos são infinitesimais e representadas por dx. Deste modo, o elemento de área é dado por da igual a f de x menos g de x dx. A área total da região será dada pela soma das áreas de todos os retângulos de larguras infinitesimais, no intervalo a, b. A área é igual a integral, no intervalo de a até b, f de x menos g de x dx. Exemplo de cálculo de área entre curvas. Calcular a área entre os dois gráficos dados pontos de interseção. Menos 1 e 1 das funções f de x igual a menos x ao quadrado mais 2 e g de x igual a x ao quadrado. Conforme indicado na imagem a seguir, como vocês podem ver, a curva acima que a curva é azul corresponde à função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2 e a curva que está abaixo tem a função de g de x igual a x ao quadrado. Como vocês podem ver, a área vai de menos 1 até 1. Agora, vamos para o cálculo de área entre as curvas utilizando a integral. Não esquecendo sempre o gráfico de cima menos o gráfico de baixo. Então, integral de menos 1 até 1 menos x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado dx, que são as fórmulas de cada uma das curvas. Não esquecendo, a superior menos a inferior, a de cima menos a de baixo. Como estamos lidando com uma figura simétrica e ela tem 12 lados iguais, em vez de calcular de menos 1 até 1, iremos calcular de 0 até 1 e depois multiplicar por 2, como vocês podem ver aqui na fórmula. Aí, usando todo o esquema de integral e de substituição, chegamos ao resultado de 8 dividido por 3, que é igual a 2 e 66. A conclusão de tudo é que, através dessa atividade, foi possível identificar uma das funcionalidades do cálculo com integrais. É possível obter com precisão o valor de áreas curvas utilizando o cálculo de área entre duas curvas com integrais. É possível otimizar áreas utilizando o cálculo com integrais. Aí estão as referências e agora veremos o cálculo da área entre duas curvas no software GeoGebra com o nosso colega Gabriel. Ok, pessoal. Estamos aqui no software GeoGebra, que é um software de cálculo matemático que irá nos auxiliar a comprovar a área que foi encontrada no exercício apresentado na apresentação. O enunciado dizia que nós tínhamos um gráfico gerado por duas funções e ele solicitava o valor da área que a interseção entre esses dois gráficos gerava. O enunciado da questão apresentava duas equações para a gente, duas funções. A primeira era dada por menos x ao quadrado mais 2. Nós temos esse primeiro gráfico gerado aqui e tínhamos a segunda equação que era dada por x ao quadrado. Nós temos esse segundo gráfico gerado e a atividade solicitava a área de interseção entre essas duas curvas, a área gerada pela interseção dessas duas curvas. Nós temos que o nosso ponto inicial é "-1", e o nosso ponto final é "-1". Utilizando um comando aqui do software GeoGebra integral, nós temos um comando chamado integral entre, que se dermos as funções e dermos o valor inicial e o valor final, ele vai calcular a área para a gente e aí nós vamos estar utilizando para comprovar a atividade do exercício. Nós temos então aqui que o nosso valor final é 1, o primeiro ponto de interseção. O valor inicial é dado por "-1", o segundo ponto de interseção. Nós temos que a nossa função A de baixo é a função G, e temos a nossa função de cima, que é a função F. Utilizando esses dados, nós temos que área encontrada foi de 2,66 unidade de área, o mesmo valor encontrado no exercício. Isso comprova que o software auxilia e confirma o valor encontrado no nosso exercício, na nossa atividade. É isso.